Muito bem, então já vamos na sequência chamando o Ronaldo Continho, porque nós precisamos saber o que aconteceu com aquele frio. Depois vem o Maurício Bellinela. Então, o programa hoje, de novo, cheíssimo de informações de especialistas. Já está com o cara aí, o Ronaldo? Porque está aí o Ronaldo. Ele nos mandou, né, Sérgio, um vídeo onde o pessoal dele lá, os seus vizinhos lá em São Joaquim, na Serra Catarinense, o pessoal que mexe com frutas, tiveram que fazer fogueiras para esquentar o tempo. E aí eu tenho um vídeo, é o pessoal homenageando o Ronaldo, porque o Ronaldo falou assim, pessoal, acende o fogo aí, senão o bicho vai torrar, vai torrar de frio. Ô, Ronaldo, boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Tá, só que é lá em Fraiburgo, no meio oeste, o oeste do estado. Ah, não foi aí, então foi em Fraiburgo. Ok, mas então tá. Então, já que estou chamando a atenção para as fogueiras, solta o vídeo das fogueiras em Fraiburgo. Menos 4 graus. Mais uma vez, Sérronaldo Coutinho, acertando na gaveta a previsão. Joguinho fora. Quatro horas da manhã. Dois negativos. Estamos fazendo o que conseguimos. Sofrido, mas... Se Deus quiser, vamos conseguir salvar, pelo menos, para pagar as contas, né? Positivo. Positivo, hein? Tá louco. Então, eles conseguiram evitar a perda com esses fogos. Quero que eu quero fazer isso aqui, ó. Menos 2 graus, Ronaldo. Ó, bem rapidinho, olha isso aqui, ó. O quê? Você mandou para o Davi? Ah, mas vai demorar até baixar. Não é assim, não. Vamos comentar. Mas, assim, ó, Ronaldo, menos 2 graus, abaixo de zero. O cara está na madrugada ali, salvando a maçã, salvando o pêssego. Chega no supermercado aqui de São Paulo, ele dizia... É, não está bonito esse negócio, não. Vai lá, Cataro. Tá, tá caro. O cara não é por causa do produtor, o cara é por causa do atravessador. Ô, menos, mas assim, ó, quanto mais informação, quanto mais a gente divulgar, a gente vai eliminando os ratos.